Música As equipes do Inter SG Sub-15 e Sub-17 jogaram em casa neste sábado contra o CF Atletas de Santa Luzia e se classificaram para a próxima rodada O primeiro jogo que começou às duas horas da tarde foi entre as equipes Sub-17 Veja os gols da partida comentados pelos próprios craques Música Música Eu tive uma felicidade de ter feito o gol e de repetir aquele erro meu que eu errei frente a frente para o goleiro e de ser feliz na próxima oportunidade que eu tive Mas infelizmente nós não saímos com o resultado que queríamos mas agora é ganhar a cabeça e lutar atrás do próximo jogo e atrás do resultado Música Olha as bocas calando Vai Caldinho Música 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 Meu gol foi numa jogada muito insistente ali pelo cruzamento A bola sobrou pelo rebote e graças a Deus tive a felicidade de chegar e matar Às quatro horas da tarde as equipes Sub-15 começaram mais um jogo que por sinal deixou o torcedor São Gotardense orgulhoso Música 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 Foi uma bola enfiada pelo Rodrigo, pelo Luiz Claudio que bateu e a bola sobrou no rebote e eu fiz o gol Música 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 Olha o placard aí! O Total sofreu o pente e eu tive felicidade em fazer o gol. Olha lá! Olha lá! Bom de bola esse pente! Esse pente é bom de bola! Foi um tiro de meta que foi rebatido. A bola foi para o Rodrigo, o Rodrigo foi para a minha. E eu tive felicidade de fazer o gol. É uma bola bate lá na área. Graças a Deus estava bem posicionado. Pude ajudar meu time com um gol e consegui os três pontos. No final das partidas, os melhores em campo foram premiados. Um estímulo a mais para quem honra a sua camisa de verdade. Estou me sentindo muito feliz, mas também estou triste por dentro. Por causa do empate que a gente saiu perdendo, empatando. É um empate mais que o gol de vitória, mas foi dentro de casa. Não pode dar umas bobeiras dessas não. Agora é trabalhar durante a semana para jogar fora o próximo jogo. Se Deus quiser, sai com a vitória. Queria agradecer a Deus por mim, por eu ter jogado bem e pela vitória. E por eu ter sido melhor em campo. E a ENTER também, por ter me dado essa oportunidade. E também queria agradecer a Darila por ter me dado essa bicicleta. Muito obrigado. O Inter SG, líder do Grupo C e que está em segundo lugar no campeonato, com 14 pontos, se classifica em conjunto para a próxima rodada. No próximo dia 5 de maio, o nosso time vai até Contagem, enfrentar o Santa Cruz.